Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball O melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir da curtida pra fortalecer o trabalho Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito Quero pedir pra você manifestar sua opinião lá nos comentários Por causa da oportunidade clara, o Fortaleza mereceu no mínimo um empate Rogério, boa noite, é o Lucas volta do Jornal Corpo Queria que você falasse um pouco se hoje fez falta o Fortaleza não ter tantos velocistas assim no plantel Porque no segundo tempo ali que se alterou os jogadores, acabou colocando o Marlon e o Tina E só pra completar uma outra pergunta, por que hoje você não utilizou no segundo tempo um camisa nova? Eu precisava de velocidade, não precisava de referência, as minhas oportunidades Santo que talvez o jogo que nós mais criamos, é o sexto jogo da temporada e foi o jogo que nós mais criamos oportunidades de gol Então assim, dentro do que o jogo pedia, nós precisávamos da velocidade Rogério, com que sentimento você chegou no vestiário hoje depois da derrota? Pelo resultado negativo e pelas oportunidades que nós desperdiçamos de gol Acho que o Fortaleza fez um belíssimo jogo fora de casa Eu poucas vezes como São Paulo vim fora de casa contra o clube argentino e joguei tão bem como nós jogamos hoje Tive tantas oportunidades claras de gol Então eu sinto orgulho dos meus jogadores Tenho certeza que eles deixaram o melhor que eles podiam dentro de campo O gol, ninguém quer perder o gol O importante, jogamos numa posse de bola muito parecida com o Independiente dentro da sua casa E criamos mais oportunidades claras de gol Esse é um conceito de jogo Tivemos bola, jogamos velocidade Jogamos como um time acostumado a jogar competição Enquanto uma equipe bem tradicional Tive triste, logicamente, o resultado, perder por um a zero Um a um aqui seria, acho que, muito mais justo Muito mais honesto Para o jogo de hoje Mas temos mais de 90 minutos na volta Vamos tentar reverter esse quadro Rogério, aqui atrás, Rogério Miguel Júnior, Rádio Pumbo, CBN Você, sem essa semana, sair vivo aqui de Argentina Para levar o jogo lá A vaga está em aberto, Rogério Senna? Eu acho que sim, até Para eles aqui da Argentina Você pode ter certeza que um a zero é uma vaga aberta Em qualquer situação, em qualquer campeonato Não é o ideal Dentro do que nós planejávamos Mas, quando você ouvia as vozes Daqueles 50 mil docedores de Fortaleza E esse lembro Doce que era bem recuperado Sem lesões E com todas as opções em campo Nós vamos ter a oportunidade De meter o resultado Ô Rogério, tudo bem? Marcos Montenegro, da TV Verdes Mares De Fortaleza Você sempre falava em se manter vivo Você vai se manter mais do que vivo Para o jogo da volta Agora, hoje, caiu uma invencibilidade De 99 dias A última derrota foi para o Corinthians Ano passado 3x2 pela Série A E assim, tirando o futebol legislado A gente sempre fica curioso A gente imprensa, torcedor Sempre fica curioso Como é que o Rogério Senna Transformou esse time Que hoje Jogou de igual para igual Contra o Indepinente Maior campeão das Américas E teve, sim, a chance De ganhar a partida Como é que você conseguiu transformar E deixar o time Com tanta personalidade Como jogou hoje? Acho que a transformação não é minha Eu, na verdade, acostumei a jogar Esse tipo de competição Ao longo da minha carreira Como São Paulo Foram mais de 100 jogos 150 jogos Jogados entre Copas Sul-Americana E Libertadores Mas a transformação De qualquer ser humano Em qualquer área Está dentro de si Dentro do coração Na cabeça Saber trabalhar como grupo Individualmente crescer Eu acho que eu tenho Assim, o maior orgulho Eu sempre falo para eles Porque eles me entregam Tudo o que eles podem Dentro de campo Então, assim Se tem alguma coisa Que eu tenho que me orgulhar Se eu olhar do grupo De jogadores que eu tenho De maneira como eles se portam E pensar grande Pensar que é possível Ah, é difícil Você ver aqui Nas paredes desse estádio A história construída Na década de 60 E na década de 70 O Independiente Extremamente vitorioso Com seu último título De Libertadores Em 84 Depois dessas Copas Sul-Americanas Isso é história viva São sete Libertadores Com duas Copas Sul-Americanas Agora Quando chegar em Fortaleza Os títulos não caminham junto A camisa vem É pesada É bonita Vermelha Mas não caminha junto Lá é 11 contra 11 Com 30 graus De temperatura E nós vamos Vamos para dentro dele Da mesma maneira Que nós somos aqui Rogério Até que ponto Arbitragem Influenciou Nesse compromisso De hoje Já que você disse Lá em Fortaleza Na coletiva Que nunca Se deu bem Com esse árbitro colombiano Não gosto do trabalho dele Como árbitro Não tenho nada contra ele Como pessoa Mas não Acho que até hoje De maneira geral Depois eu vi o lance Do Quinteiro Com Sanches Ninho Chances de Sanches Ninho E realmente teve Um empurro A única diferença É que o jogador Do Independiente Tinha um cartão amarelo Enquanto o Quinteiro Não tinha Mas ele provocou Infelizmente o Quinteiro Entrou na dele Deu um empurrão Ele interpretou Dessa maneira Não seria diferente Uma interpretação Dele aqui dentro Da Argentina Mas até que no jogo De hoje Foi o que ele menos Influenciou No placar final Rogério Jóvis Cavalcante Vale o pataca A expulsão do Quinteiro Atrapalhou a sua Formação em tática Logo no começo do jogo Qualquer expulsão Atrapalha Porque o nosso time É um time que é acostumado A jogar no sistema de jogo Eu acho que Na parte defensiva Sim, sem dúvida nenhuma Nós tivemos que mudar Nós tivemos que mudar um pouco A maneira de jogar Fizemos um 4-3-2 Depois abrimos duas minhas de quatro Porque estávamos sofrendo muito Pelos lados Deixamos só o Mariano Vasques Pelo meio Gostaria de ter terminado Logicamente com o onze E seguido o plano de jogo Até o final Mas São coisas da vida Temos que Temos que aprender A cada dia Somos uma equipe Que debuta Nessa competição Que inicia na competição Temos que aprender A jogar Contra Contra Toda essa catimba Toda essa experiência Que as equipes argentinas têm O Rogério Seu objetivo hoje Jogando contra o Independiente Sem Um atleta de referência No ataque Foi para tentar aumentar A velocidade Exatamente para sair Nesses contra-ataques Tanto é que Quase que o Fortaleza Por três vezes Teve chances claras de gol Era esse o seu objetivo mesmo? O objetivo que nós traçamos Foi concluído David saiu na cara do gol Osvaldo saiu na cara do gol Romarinho saiu na cara do gol Então assim O que nós pensamos no jogo Nós executamos e realizamos Agora A bola entrar ou não Isso já é um outro fato Ninguém joga no futebol Para a bola não entrar Ninguém chega ali Ninguém quer perder o gol Então assim A minha análise é feita Sobre o que nós Nos propusemos O que nós O que nós criamos Nós temos um plano de jogo E seguimos a lista A expulsão Nos deixou por um tempo Um pouco confuso Mas depois Nós nos acertamos Com as duas linhas de quatro Para neutralizar os lados Que são pontos fortes Da equipe independente Eu acho que nós O que nós traçamos Nós cumprimos Só não conseguimos colocar Realizar Então empurrar a bola Para dentro Nesse caso de hoje Foi empurrar a bola Para dentro mesmo Porque foi um gol Um deles Foi perdido A dois metros Da linha do gol Sem goleiro Sem absolutamente Chance De que houvesse Uma defesa Juninho Boa noite Eu acho que você deve estar Orgulhoso De si e também Dos seus companheiros Pelo jogo Que o Fortaleza fez Diante do independente Havia Toda aquela expectativa Para saber como é que o time Ia se comportar Jogando fora de casa Estrela de competição internacional Mas o Fortaleza Jogou de igual para igual Teve a chance de marcar E até de vencer Isso não aconteceu E está todo mundo aqui falando No dia 27 É 60 mil no Castelão E a esperança segue firme e forte Para que o time Inverta esse placar E consiga essa classificação histórica Para a segunda fase da Sul-Americana Você está realmente orgulhoso E acredita nessa classificação? Boa noite Orgulhoso sim Por tudo que nós Mostramos dentro de campo Dedicamos ao máximo Colocar em prática Tudo o que a gente veio trabalhando Conseguimos Tivemos várias alternativas Mas infelizmente Não conseguimos O principal objetivo do jogo Que era fazer o gol Mas acredito que Quem esteve em campo Quem veio aqui Ver o Fortaleza jogar Vai voltar para o Fortaleza Orgulhoso E com esperança E acreditando Que a gente pode classificar Procedido Qual é a maior debilidade Que você observou Em Independiente Para aprovechar A década da revancha Brasil? Se pudiera Hablarte sobre A maior debilidade Se não tivera Mais um outro partido Eu falaria Com um amigo Com muito gosto Mas eu tenho Que ter aprovecho De a debilidade Eu posso dizer Que há muitas coisas boas E a pouca debilidade Nós vamos tentar novamente Esplorar Para tentar Ganar outros partidos Entrega todas as armas Para eles Aí se queda Mais difícil É difícil Por a tradição Não posso O que penso Exatamente Hoje vou te contar Uma mentira Também E tu não quer Escuchar Uma mentira Praticamente O Fortaleza É uma partida Perfeita As chances Foram criadas O Rogério Seria uma equipe Com velocidade Agora a bola Não entrou Foi o maior pecado Do time Não fazer os gols No jogo de hoje? Sem dúvida Nenhuma Não se lamenta muito A bola não ter entrado Como o professor Rogério Falou Acho que um placar No mínimo Justo seria um empate Pelas chances Que nós criamos Mas também Nos deixa satisfeitos Por ter criado Várias oportunidades Sabemos que Estamos no caminho certo Agora é descansar Trabalhar esses dias Que vão anteceder A partida aí Com o jogo de volta A gente poder concluir o gol Ok?